Por que não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não vai embora não Tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei, quem jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor, sem você é solidão Eu tentei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê, por que não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não vá, não Então por que não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não vá embora não, não, não vá, não, não vá, não vá embora não. Na palma da mão eu quero ver com as mãos pra cima, vamos lá Uberlândia, vamos lá Brasil, simbora! Eu só sei que minha vida não tem mais valor, sem você é solidão. Eu tentei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão, então me diz porquê, por que não vê? Tá bonito! Então por que não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não vá embora não. Não, não vá, não, não vá, não vá embora não, tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi a erigão. É isso aí!